Música Bom dia pessoal Estamos saindo Para mais uma volta aqui de moto Saindo da cidade de Itaúna Vamos até um posto tradicional Aqui que tem uma rodovia Aqui ao lado Que normalmente aos domingos de manhã O pessoal que gosta de motociclismo Se reúne lá Estamos aqui perto de Belo Horizonte Então vem gente de Belo Horizonte Betim, Contagem Itaúna, Pará de Minas Divinópolis As cidades próximas aqui Esse posto Ele é tradicional Nesses encontros aos domingos de manhã Estou andando tranquilo hoje Estou acompanhado com a minha filha Para ele dar um passeio e voltar Até a próxima gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia! 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 Bom dia!